O acidente aconteceu na invasão Pinheirinho, bairro Tapanã, em Belém. Três casas foram atingidas pelas árvores. Duas famílias estão desabrigadas. As árvores caíram depois da forte chuva que caiu na tarde de hoje. Homens do corpo de bombeiros foram chamados. Eles cortaram alguns galhos. As famílias perderam ventiladores, colchões, entre outros pertences. Sancha Luna, para o Jornal RBA.